Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Provérbios 25 e 14, palavra de sabedoria, fale e faça. O que é se gabar? É se vangloriar, é enaltecer as suas qualidades. A Bíblia está falando aqui de pessoas que enaltecem aquilo que há nele. Por exemplo, o ser humano tem a capacidade de ajudar, mas essa pessoa que se gaba, ela diz para todo mundo que ela ajuda muito. Entende? Eu ajudo muito. Eu faço muito pelas pessoas. Eu estou atento às necessidades das pessoas, porque eu sou assim. Porque eu faço, porque eu dou, porque eu sinto a necessidade dele e eu vou lá e eu dei. Eita, Jesus! Se gabar não faz. Ele enaltece aquilo que o ser humano pode fazer, qualquer um pode fazer, mas ele é tão orgulhoso que ele coloca lá em cima. Eu me lembro que um dia eu fui, estava conversando com o meu pai, um homem muito sábio, eu sempre cito ele aqui nos Minutos de Sabedoria, o pastor Francisco Tessi. E eu me lembro que eu falei algo de mim mesmo. Ele disse, é pai, porque o senhor sabe que eu sou assim, né? E eu disse lá que eu fazia. Ele disse, minha filha, não fale não. Faça. Deixe que as pessoas falem de você. Mas não fique falando não. Só faça. Quando você faça, você não precisa nem falar. Só que o problema que a Bíblia está falando aqui é que tem muita gente que fala, 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 fala e não faz absolutamente nada. Eu quero perguntar a você, você cumpriu todas as suas promessas que você fez? Você vive prometendo? Olha, se você prometeu, trate de cumprir, viu? Tenha muito cuidado. Porque tem gente que promete muito. E às vezes a gente acaba prometendo as coisas até a Deus. A Bíblia diz, se você fizer algum voto a Deus, trate de cumprir. Porque Deus não se agrada de tolos. Ele chama logo a gente de tolo. Quando a gente promete, né? Fala uma promessa. Eu vou ficar, nunca mais eu vou tomar Coca-Cola. Eita, que promessa. Bota um tempo, pelo menos, se você quiser fazer aí um propósito com Deus. Mas diga nunca mais, não. Pra você não ser chamado de tolo. É o que a Bíblia diz. Eu nunca mais vou tomar café. Eu vou fazer um jejum. Eu vou pra igreja todo dia. É tanta promessa tola. Tanta promessa que... Enfim. Tenha muito cuidado com isso. Eu tô falando com Deus. Agora vamos pras pessoas. Muitas vezes nós desapontamos as pessoas porque nós não realizamos aquilo que nós prometemos. Porque a gente tem a língua solta. A gente fica prometendo tudo a todo mundo. É, isso aqui é muito comum no meu político, viu? Eu tô rindo aqui comigo mesmo. Ficar prometendo. A gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Prometer que vai salvar o mundo. Quando, na verdade, você não consegue salvar o mundo. Então, o homem que se gaba falsamente é aquele que diz que faz e que faz muito, mas que não faz nada. Ou faz muito pouco. Que fica se vangloriando de ser generoso. Mas não é realmente generoso. Então, veja. Se você abriu sua boca e você falou alguma coisa, faça isso. Você não disse pra todo mundo que você é crente, fiel? Seja um crente fiel. Se esforce. Não tô dizendo que você nunca vai falhar, não. Mas se esforce e lute pra ser um crente fiel. Você não deixa fulano que ele podia contar com você? A primeira vez que ele procura você pra contar com você, você dá as costas. Aí a Bíblia diz, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. O que é isso, Clarissa? Num lugar seco como Israel, onde Salomão viveu, as nuvens e os ventos traziam grande esperança de chuva. O povo dependia ali da agricultura pra sobreviver. Então, quando eles olhavam pro céu e eles viam as nuvens vindo, os ventos vindo, eles ficavam alegres, eles dançavam, eles se alegravam. Mas eles ficavam completamente desapontados, frustrados, quando eles viam a nuvem e o vento, que não trazia chuva. Não acontece, você olha pro céu e diz, olha, vai vir chuva, mas a chuva não vem, vem só o vento. Pronto. Rapaz, tem jeito que é só nuvem, é só vento. Cadê a chuva? Não tem. É barulho. Eu vou fazer, comigo vai ser diferente, vai ter, vai ajudar. Ah, eita, agora as coisas vão mudar. É nuvem, é vento, mas cadê a chuva? O povo que tá dependendo da chuva tá completamente frustrado, porque nada aconteceu. Ele não fez foi nada, é só barulho. Tava todo mundo alegre, eita, vai ter chuva, glória a Deus. Mas aí, meu irmão, não teve chuva. Não teve chuva. Então, quando eu aprendo essa palavra aqui, eu começo a ter muito cuidado, inclusive, quando eu tava meditando essa palavra, antes de trazer pra você aqui na Rádio Novas de Paz, a gente deixa a palavra falar conosco, tá? E eu já anotei os negócios que eu falei que ia fazer e não fiz. É, porque isso acontece, né? Eu disse que ia fazer uns negócios, não fiz, não consegui fazer. Aí eu já anotei aqui, pra quando terminar a palavra, eu fazer, pra não tá pregando que eu não vivo. Pra não tá pregando que eu não vivo, né? Não é assim? A gente tem que pregar e tem que viver. A gente tem que ouvir a palavra e tem que pôr em prática. A palavra de Deus, ela nos dá o norte, a direção. A gente olha e diz, ó, meu Deus, eu tô errando isso aqui. Eu falei pra fulano e eu esqueci. Foi só vento e foi só nuvem. Mas não teve chuva, a pessoa tá lá esperando. Sua plantação tá lá esperando a chuva cair, mas eu só fiz barulho. Eu disse que ia resolver e não resolvi. Eu me gabei. Eu disse que ia fazer, eu desconto comigo, mas a pessoa tá lá esperando. Então eu preciso resolver esse negócio. Você tá entendendo? Tá se lembrando de alguém aí? Resolve esse negócio. Em nome de Jesus, nunca permita que as suas promessas, elas excedam o que você pode fazer. E também não prometa e se esqueça do que você prometeu, não. Isso é muito comum pra nós. Veja só. Quando eu olho na palavra de Deus, eu encontro aqui uma história onde retrata muito bem o que nós estamos falando. Você se lembra lá de José? Quando ele estava na prisão? Então, o copeiro de faraó, o servo lá de faraó, o trabalhador de faraó, ele foi libertado da prisão. E ele voltou à sua posição de copeiro. E ele tinha dito a José. José continuava na prisão e disse, ó José. Eu vou falar bem de tu pra faraó, óbvio. Eu vou te ajudar, José, a sair da prisão. Eu sei que tu é um homem bom. Quando eu voltar lá à minha posição, eu vou te ajudar pra tu sair daí também. Porque eu sei que quando eu voltar pra lá, eu gostei muito de tu e eu vou te ajudar nesse negócio. Aí eu imagino que José ficou cheio de esperança. Mas a Bíblia me diz que ele não se lembrou de José por dois anos. O copeiro se esqueceu do que havia combinado. Tá lá em Gênesis capítulo 40, se você quiser conferir. Você pode imaginar que o desapontamento de José, quando ele viu que era só barulho. Quando ele viu que era só nuvem. Quando ele viu que era só vento. Quando ele criou a expectativa de que vinha chuva, mas não teve já absolutamente nada. Não teve um pingo de água. As nuvens e os ventos não haviam trazido as chuvas. Passaram-se dias, passaram-se semanas, passaram-se anos. Não houve uma única palavra. Nada aconteceu. Então entenda. A maioria dos homens gostam de falar assim, dessa forma. De forma convencida. As pessoas gostam de passar algo que não são. E aí fica a palavra pra você também. Para de se iludir. Com quem fica se gabando por aí. Dizendo que vai fazer muito por você. Que vai te ajudar. Ah, porque eu disse, eu falei bem sobre você. Oh meu Deus, tanta gente fica mentindo. Dizendo a você que falou bem de você, quando não falou. Para de se iludir. Espera a chuva chegar pra comemorar. Não fica contando com ovo no fundo da galinha, não. Quando você olhar pra nuvem e pro vento. Diz assim, oh, se viria chuva, glória a Deus. Mas pode não vir chuva. Pra você não se decepcionar e ficar morrendo por dentro. Tá bom? Mas o principal. Não seja você este. Que traz nuvem e que traz vento. Mas que não traz chuva. Que vive por aí falando de forma convencida. Que fica querendo demonstrar que é muito. Quando é muito pouco. É muito generoso. Ajuda demais. É muito amigo. É muito sincero. Eita Deus. Deixa eu tocar na ferida de algumas pessoas aqui. Em relação a sinceridade. Todo mundo gosta de dizer que é muito sincero, né? Que eu sou muito sincero. Eu falo a verdade. E parece que quem mais fala que é sincero são os menos sinceros. Já fala tanto que é sincero pra tentar encumbrir a sua falta de sinceridade. Então fique bem atento. Viu? Não fique dizendo que você é sincero. Não mostre que você é com as suas atitudes. As pessoas sinceras, a gente sente o cheiro delas. A gente sente. Eu entendo que muitas vezes a gente acaba não sendo tão sincero como deveria ser. Pra não ferir as pessoas. Pra não entrar numa situação complicada. Então a gente faz um rodeiozinho. O ser humano é assim. Mas se esforce para ser verdadeiro. Para falar o que verdadeiramente aconteceu. Para contar a história do jeito que ela é. E principalmente pra ser quem você é. De verdade. Porque gente fingida. Gente orgulhosa. Gente cheia de cera. Como conta a história, né? Quando a gente trata da palavra sinceridade vinda do latim. Sem cera. Ou seja, a cera é o que a gente... O que os escultores, né? As pessoas que esculpiam estátuas. Colocavam ali quando havia falha nas estátuas. Aí colocava a cera ali pra ninguém perceber e vender a estátua. Aí as pessoas perguntavam. Essa estátua tem cera? Não, não. Ela é sincera. Ela é sem cera. Seja sincero. Seja sem cera. Tá? Tá? Cera, por exemplo. Que a gente bota no rosto. Pronto. Maquiagem, né? Maquiagem. Eu não estou sendo sincera aqui. Em relação a minha imagem. Entenda. Eu não estou falando que eu estou errando com isso. Não. Você mulher se arruma. Fica bonita. Mas eu estou aqui, ó. Não tem uma manchinha no meu rosto. Tá vendo? Quem está assistindo sabe. Porque eu estou toda com cera. Eu estou com maquiagem. Você está entendendo? Eu não estou refletindo o que eu verdadeiramente sou pra você. É pecado, Clarissa? Não. Eu não estou dizendo isso que é pecado, não. Fique bem bonita, viu, mulher? Use sua maquiagem bonitinha. Sem extravagância. Com modéstia. Como fala a palavra de Deus. Mas eu estou falando da sinceridade do coração. Não passe cera, não. Não engane as pessoas, não. Quando você fala algo, faça. E fale o que é verdadeiro. Olha que coisa linda aqui. Provérbios 3, 27 e 28. Diz a palavra de Deus. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo. Volte amanhã e eu darei algo a você. Se você pode ajudá-lo hoje. Falar, falar, falar. Falar, prometer, dizer que faz, sem fazer. Dizer que faz, mesmo sabendo que não vai fazer. Dizer que conta comigo, mesmo sabendo que não vai poder contar com você. Porque você não pode atender. Considere os políticos. E eu posso falar, porque eu sou política. Ah, Clarice, você está discriminando aí os políticos. Não. Mas todo mundo sabe. Que o político, ele promete muito. E eu tenho muito cuidado com isso. De promessas. Cuidado com as minhas promessas. Os políticos prometem. Prometem. Aqui a Bíblia está falando sobre reis e sobre governantes. Os governantes, os políticos, eles desejam desesperadamente chegar e serem eleitos. E para serem eleitos, o que é que eles fazem? Eles prometem muito. E o povo acredita. Porque é muito fácil prometer. É muito fácil falar. Imagina só. Eu dizendo, conte comigo para defender sua família. Conte comigo para não permitir que essas ideologias sejam propagadas. Passem na Assembleia Legislativa. Não vou permitir que ideologias ganhem força. Por força de lei. E eu estar lá. Desligada do que está acontecendo. E eu estar em casa. Descansando. É nuvem e vento que não traz chuva. Ah, eu vou construir hospital? Eu vou... Olha, eu não posso prometer isso para você. Porque quem faz isso é o governador. Mas muita gente promete para chegar. E depois, se esquece do que prometeu. Causa uma verdadeira decepção nas pessoas. Estão esperando chuva e a chuva nunca chega. E agora? É um verdadeiro pecado. Amém.